Música Dia de conferir o vestido coquetel perfeito aqui na The Dress Hoje vestido de mangas longas Isso, o friozinho chegando, então a gente tem que se preparar também Mesmo em festa estando super chique e elegante Mas daí uma manga longa pede também Ou um abrigo bacana, não é? Claro Como vocês tem aqui, não é? Com certeza, isso mesmo Pois é, o que que você separasse pra nós? Separei assim, separei alguns modelos de vestido com cores diferentes, né? Começando por esse aqui, que é chiquérrimo Ele dá um tom de ombro a ombro Sabe que eu adoro assim, ó, quando o fundo da renda é no último Isso mesmo, ele dá, sim, ele fica uma coisa elegante E ele abre, né? Porque o azul marinho, o preto, claro, acaba fechando bastante Não, tá lindo? E ele tem essa golinha Que fica como um charme Exatamente Aí um manga curta, marinho Bem evasê, é um modelo bem tradicional Parece até um crochê, não é? É, ele é uma renda, é um crochê, não deixa de ser É uma renda, isso, é um guipir que imita crochê, acredito, com peplum Também super elegante, chiquezinho Aí aqui já é um tamanho maior, também com uma renda, com fundo, isso, com fundo meio dourado Com decote, aquele decote estratégico, né? Pra tamanhos maiores Esse vestido tá muito bonito Isso aqui, dá uma valorizada no colo Esse aqui também é chique, é? Que lindo! Vermelho, midi, poderosíssimo Não, e que é o... Ele é um vestido que ele fica bem justo Ele é bem fechado, mas ser fechado, não, assim, não perde nada Claro que não, até porque ele tem umas transparências Exatamente, tem a manga transparente, tem uma fenda aqui, né? Tá lindo, maravilhoso, muito chique, né? Muito chique Uma cor também, muito bonita, né? Esse rosê aí, eu achei ele muito bonito Quando eu... Esse aqui também é uma renda, mais rosê, um tom, assim, ele tem um brilho na própria renda, né? Isso aqui pra combinar com acessórios em ferro, fica chique, né? Tu bota um sapato lúdico, como esse teu Claro Tá pronta Tá perfeita Agora, então, um modelo em rosê, ombro a ombro também Que continua em alta agora a cestação, né? Esse aqui também tem aquela pegada um pouco mais artesanal Rocher, artesanal, isso mesmo Ele tem todo um detalhe, então, um trabalho na própria renda, né? Ele é justinho com ombro a ombro E isso aqui é impressionante, como o justo, mesmo o justo, ele disfarça Disfarça Ele disfarça, ele dá, assim, o ombro a ombro, ele valoriza muito o colo Claro, ele não destaca mais o colo Então, destaca o colo e deixa essa parte aqui de cima, ele chama muita atenção Claro A parte de cima, né? Então, tá lindo Disfarça bastante Esse aqui, então, é um pink, né? Que não pode faltar Com alguns pontuzinhos de paete Não, e olha que legal isso aqui, ó Ele tem algumas aberturas, assim, que são estratégicas, então, sexys, né? Sim Um vestido todo justinho, com as costas de fora, né? Que mulher que tá com o corpo super india, né? Claro, exatamente Que quer também dar uma olhada, né? Claro Não, vocês olhem esse, que bem-vindo Eu adorei esse vestido Esse aqui, ele é um vestido que ele fica super, hiper maravilhoso no corpo Ele é bem estruturado, cheio de barbatana, vestido da Flashdor Tem um bojinho Tem um bojinho Só podia ser coletidão Só podia Com estrutura, né? Ele é um peplum, então ele fica justinho com bastante estrutura A cintura, deixa todo mundo magra Muito bonito E daí, um pretinho que não pode faltar, né? Um preto, então, com detalhe, então, meio de develudo, de devolê Com decote Também todo bem estratégico, quentinho Pois é, e o que usar por cima deles, Adri? Então, eu vou mostrar algumas vestes, enfim, alguns agasais Esse aqui, então, ele fica Isso, ele é mais compridinho atrás, mais curtinho na frente Ele tem a facilidade de não precisar ficar segurando, né? Não, e ele não te limita só Só limita Para um vestido mais chique Claro que não Porque esse aqui tu usa até com jeans Usa com jeans, exatamente, né? Quase um conchozinho O peço que não te limita Isso E vou mostrar uns outros aqui com pele Esses já são mais estola, Adri? É Ele já é uma estola Ah, não Olha que lindo É, ele também vai com uma roupa casual, né? Mas é claro Ele é tipo como se fosse um veludo aqui, esse aqui Com uma pele sintética em cima E daí, desse aqui Usa direto Usa direto Usa direto Esse aqui a gente tem várias cores, né? Tem grafite Tem um marfite Muito interessante isso aqui É Olha que lindo esse marfite Ai, que maravilhoso Então assim Ele veste De uma forma linda E fica chiqueira Então, com vestido de festa Ou mesmo com roupa de casal Não adianta, não é? A Adri, só um encontro vestido aqui Não encontro em lugar nenhum É verdade Não encontro Porque nós somos as especialistas em vestidos Do número 1 Até o manequim 50 Tanto casual quanto festa Então vem pra Tredesca Que você vai achar O vestido dos seus lois Com certeza Na Luciana de Abreu Esquina com o Barão de Santo Ângelo Com estacionamento E ó Muita coisa linda Muita